Ele não pode encavalar o parafuso, porque senão o parafuso gasta muito rápido e você usa com menos tempo. Então você dá duas e três apertadas em cima, a união de cima já está praticamente fechada. Ele é muito leve. E você vem embaixo e acerta ele, para ele ficar paralelo aqui. Ó, uma, duas, três apertos. Ó, um, dois, três. E se a gente manda a chave catraca, a pessoa vai apertar várias vezes e vai aguentar apertar e vai estragar o parafuso. Então esse é um dos motivos da chave ter que ser sem ser catraca. Ó. Ó. Ela está praticamente fechada já, está vendo? Dá para perceber? Ó. É muito simples, viu? Ó. Ó. Se eu apertar mais que isso, eu encavalo o parafuso. Então eu venho embaixo e dou um alívio nele, ó. Ó. Ela já fechou. Não vai mais que isso, tá bom? Vocês podem ver, ó, que a união, ela fecha perfeitamente. Você vê a união como você está fazendo o serviço, tá? É diferente do outro que você vai apertando e você, ele está escondido lá. Esse você está vendo ela fechar. Aí você vem aqui e dá uma soltadinha no parafuso, ó. No de cima, ó. Pronto. Ela já folgou. O alicate já sai. Ó. Totalmente fechado, está vendo? E perfeito o serviço. Tá bom? Esse alicate é um alicate muito prático. Muito em conta. Comparando com o outro. E um serviço perfeito. E um serviço perfeito. E um serviço perfeito.